Olá, cara aluno! Tudo bem com você? Vamos detonar mais uma questão do Enem 2017 aqui no Imperativo Geo, hein? Pra você que tem pressa de imitar no Enem, uma resolução divertida, rápida e direto ao ponto. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então vai dando aquele like maroto no vídeo e inscreva-se no canal agora se você chegou por aqui e caiu de paraquedas porque tá vindo muita aula irada pra você e você não vai querer perder, não é não? Não. Mas chega de enrolação e vamos pra questão do número 60, tendo como referência a prova amarela do Enem 2017. Partiu, abertar? Vamos começar observando a imagem, pessoal. Na figura 1 temos a formação da brisa marinha. Ali temos representado a terra e o mar e percebemos que o mar tá com um ar morno ali logo em cima dele, enquanto que a terra tá com um ar quente. Temos aquela seta ali indicando a direção do vento, saindo da baixa pressão perto do mar e indo em direção a alta pressão sobre a terra. Tudo ok até aí? Agora vamos ver ali pela sua figura 2, ó, a formação do terral. O ar em cima da terra, ele tá frio, enquanto que o ar próximo da água tá morno. E as setas indicam ali a direção do vento, da baixa pressão na terra pra alta pressão no mar. Beleza? Vamos lembrar que a questão 60 tá abordando o que? Vento. E vento nada mais é do que o ar em movimento. Percebam que enquanto a terra está quente, percebemos um deslocamento vertical do ar. E quem preenche aquele espaço ali é o ar que vem do mar, que tá frio, formando a brisa. E quando rola o terral, o efeito é exatamente o contrário. A água do mar esquenta e a da terra vai pra lá. Então vamos à questão de fato. Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é o resultado de... Letra A. Uniformidade e gradiente da pressão atmosférica? Não. Não há uniformidade nenhuma ali, como a gente pode perceber. Nas duas imagens, as pressões, tanto da terra quanto do mar, são diferentes. Portanto, vamos começar descartando de cara essa alternativa A. Pulamos a letra B, porque... Você deve imaginar o porquê, né? Vamos falar lá da letra C, então. Quedas acentuadas e médias térmicas? Não. Porque a dinâmica da brisa e do terral faz justamente o contrário, pessoal. Ela mantém uma uniformidade na amplitude térmica, pois quando o ar tá frio, ele é levado pra parte quente. E quando a parte quente tá ali, é levada pra parte frio. Enfim, não é essa a alternativa. Letra D. Mudança na umidade relativa do ar? Não, pessoal. Como a gente tá falando aqui de ventos litorâneos, a umidade é presente e constante. Então, vamos cortar essa alternativa também. Letra E. Variações altimétricas acentuadas? Não. Como a gente já falou anteriormente, se trata de um microclima litorâneo. E a altitude aqui não varia, já que no mar tem altitude a nível do mar. Portanto, a única alternativa que sobra, a letra B, é que é a correta. Aquecimento diferencial da superfície. Pelo aquecimento diferente da terra e do mar é que forma a brisa e forma o terral. Provavelmente você já foi pra praia, certo? E percebe lá que de manhã, quando você chega na praia, o vento tá do mar pra terra, formando o que a gente chama de brisa. A areia da praia tá pelando de quente e quando você coloca os pés na água, ela tá trincando de gelado. Certo? Então, quando você volta à praia pela tarde, ele tá ao contrário. A areia já tá geladinha, mas a água do mar ainda tá morna. Então, tá fazendo aí o terral. O vento vai da terra para o mar. Esse fenômeno, pessoal, é conhecido como maritimidade. Inclusive, eu já falei em um dos vídeos do canal lá do Imperativo. Então, dá uma colada lá depois pra ver essa questão, beleza? A maritimidade, que é o efeito de compensação da amplitude térmica, ela que é responsável por essa troca de calor entre a terra e o mar, da brisa e do terral. Beleza? Portanto, a questão 60 da prova amarela do Enem 2017, a alternativa correta é a letra B. E se você acertou, galera, ó, parabéns, hein? Então, galera, questão 60 do Enem 2017, detonada, destruída, defenestrada. Se você gostou dessa resolução, então, dá aquele joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal e chama geral pra vir ser aluno, galera. Pois é isso que me incentiva a gravar cada vez mais vídeos pra você, né? Pra você imitar em geografia, pessoal, no Enem, vestibular e tal. E chama a galera lá, porque vai ter muita coisa legal até o final do ano, até o dia do Enem, hein? Vamos fazer o Enem brincando, galera, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau! 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 Tchau!